Oi, gente! No vídeo de hoje, eu vou contar pra vocês 19 lições que 2019 me deu. Antes que vocês perguntem aí, o meu cabelo tá um pouco diferente, ó, porque eu usei modelador térmico. Eu tava fazendo uns penteados, enfim. Por isso que ele tá com essa textura diferente. Eu quis trazer esse vídeo porque 2019 foi um ano de muitos aprendizados, de muito amadurecimento, muito crescimento mesmo, sabe? Precisava fechar o ano, né? Esse ainda não é o último vídeo do ano. Mas eu precisava fechar o ano, eu queria fechar o ano com um vídeo assim, batendo um papo com vocês. E eu poderia, gente, fazer uma lista de 2.019 coisas que eu aprendi durante esse ano, porque eu acho que realmente foi muito intenso nesse sentido. E eu já convido vocês também a fazer uma lista das coisas que você aprendeu nesse ano, das lições que você teve. Isso ajuda muito a gente a amadurecer. Quando você olha pra trás e vê o que que passou, aquilo que você pode aprender, aquilo que você pode tirar proveito, aquilo que você ouviu e que foi importante, ou uma experiência que você vivenciou. Quando você relembra isso, você consegue ter um impulso e um norte também pra onde ir. Então, bora lá! A primeira coisa que eu aprendi é que eu preciso equilibrar as áreas da minha vida, né? A área profissional, pessoal, espiritual, enfim. Eu cheguei num ponto, assim, que eu já não sabia mais o que que era a minha vida e o que que era o trabalho. E eu tive essa percepção durante esse ano, eu comentei sobre isso algumas vezes com vocês. E foi algo que me fez refletir sobre muitas coisas na minha vida, sabe? Foi algo que me fez sofrer no início, porque me fez ter uma crise, assim, que eu já não sabia mais se era isso mesmo que eu queria fazer. Acho que a gente nunca vai ter uma certeza, né, assim. Mas eu tive momentos difíceis, assim, de muita confusão. E depois, quando eu percebi que eu precisava olhar pra mim, pra Ana Lídia, pra minha vida, pra quem eu sou, pra quem eu quero ser. E depois eu olharia pro trabalho, apenas Ana, minha vida começou a ganhar mais sentido, enfim. Então, durante esse ano, eu passei por esse processo, assim, de equilibrar mais as áreas da minha vida, sabe? Às vezes eu depositava toda a minha energia no trabalho. E quando acontecia algum problema de trabalho, parecia que toda a minha vida era um problema, sabe? Vamos supor, eu tava aqui gravando e aí deu um problema nas gravações e deu erro nos vídeos. Aquilo, pra mim, era o fim, assim. Como se a minha vida fosse aquilo e como se tivesse sido um erro meu. Eu sempre levava muito pro lado pessoal, sabe? E aí eu pude aprender a dividir mais as coisas, a levar tudo com mais leveza. Depositar toda a minha energia, que às vezes eu colocava numa coisa de trabalho. Colocar nas atividades com a minha família, com amigos, com meu namorado, em hobbies. Comecei a trabalhar mais em horário comercial. A segunda coisa que eu aprendi é que descobrir o seu estilo tem a ver com descobrir quem você é. E o estilo, que eu digo, não é só a roupa. É a roupa também, mas tudo que tá ao seu redor. É como se o seu interior tivesse que transparecer aqui no seu exterior. Aquilo que você come, que você veste, que você usa na decoração da sua casa, do seu quarto. Aquilo que você ouve tem que ser coerente com quem você é. E às vezes, quando a gente fica muito indecisa sobre o nosso estilo, sobre os nossos gostos. Sobre as coisas que a gente gosta de vestir, sobre as coisas que a gente gosta de ouvir. Pode ser que seja um reflexo de uma confusão interior que a gente tem. Você não sabe nem o que você gosta direito. E aí você tem dificuldade de decidir as coisas aqui fora. De colocar a sua personalidade no seu estilo. De aprender que essas duas coisas estão muito ligadas. Eu acho que até vocês percebem isso, né? Que os meus looks, a decoração, até o cenário, a cor dos vídeos. Tudo fica mais coerente com quem eu sou. E aí vocês podem conhecer um pouco mais de mim, mesmo que eu não fale, sabe? Mas tudo ao meu redor, tudo que eu mostro pra vocês, fala. A terceira coisa que eu aprendi é... Se as coisas não estiverem dando certo, a gente precisa dar uma pausa, respirar. E se preciso for, começar amanhã. Isso tem muito a ver com a coisa de trabalho. Porque assim, gente, às vezes se uma coisa não dava certo no trabalho, parece que meu dia acabava, sabe? Eu ficava muito mal. E às vezes eu me deixava levar por aquilo. E eu percebi o quanto isso é pequeno e insignificante, às vezes, sabe? Todo mundo tem problemas no dia a dia, na rotina, no trabalho, em casa. E às vezes a gente só precisa fazer uma pausa ali naquele momento, respirar. E se der, você recomeça amanhã, sabe? E eu pude colocar isso em prática. E eu vejo o quanto faz diferença, sabe? Tinha dia que as coisas não davam certo. E ao invés de desesperar, eu deixava pra depois. Não no sentido de ir largando e deixando as coisas acontecerem. Mas é que às vezes já não deu certo ali. Você precisa recomeçar a fazer outra coisa, sabe? E eu comecei a entender isso. E isso tem muito a ver com humildade também. Da gente entender que a gente vai errar. Vai ter problema. Que as coisas nem sempre vão sair do jeito que a gente quer. Isso daí é um ato de ter humildade também. A quarta coisa que eu aprendi é que eu preciso amadurecer. Como eu falei com vocês, esse ano foi um ano de muito amadurecimento. E eu, às vezes, eu nunca tinha parado pra pensar que eu preciso crescer. Que eu preciso amadurecer a minha personalidade. E eu ouvi isso esse ano em vários livros. Com várias pessoas. Enfim, várias coisas me disseram isso, sabe? E foi algo que eu percebi que realmente eu preciso amadurecer. Porque uma pessoa que não é madura, ela não sabe amar direito. Porque amar é sacrifício. Amar é você se doar. E quando a gente age como criança, às vezes a gente dá muita birra. Ou então a gente é muito levado facilmente pelas nossas vontades, pelos nossos desejos momentâneos. Se você também precisa e quer colocar isso em prática em 2020, me conta aqui nos comentários. A quinta coisa que eu aprendi é que pequenas atitudes externas podem nos mudar muito interiormente. E isso tem muito a ver com mortificação. Mortificação diária. Mortificar a nossa carne pra que a nossa alma viva. O que eu quero dizer com isso? É que, às vezes, a gente é levado tão facilmente por coisas tão pequenas, né? Isso tem muito a ver com a questão da gula, né? Às vezes a gente é levado tão facilmente pelos nossos desejos ali. A gente não consegue deixar de comer alguma coisa que a gente gosta muito. A gente não consegue deixar de adoçar o café, por exemplo. Sentir uma dor de cabeça por um momento que a gente já quer tomar um remédio. Aguentar pequenos sacrifícios durante o dia. E isso faz com que a gente se torne pessoas mais fracas, sabe? Se eu não consigo aguentar um incômodo pequeno ali durante o dia. Eu não vou dar conta de aguentar depois aí, né? Quando a vida vier com tudo. Então eu vejo cada dia mais que pequenas atitudes que a gente faz, a gente vai crescendo muito, sabe? É de pouco em pouco. É como se fosse uma escada que a gente vai subindo os degraus. A sexta coisa que eu aprendi é que o amor não consiste em sentimentos, mas em obras. Então, assim, é muito fácil a gente amar aquela pessoa que é agradável com a gente. Aquela pessoa que ama a gente. Que é super gente boa, que é educada, que é gentil. É muito fácil a gente amar essas pessoas. Agora, a gente tem que amar aquelas pessoas que nos contrariam. Que não tem paciência com a gente. Aquelas pessoas que não são bem humoradas com a gente. Aquelas pessoas que são difíceis de lidar. Isso sim é o verdadeiro amor. É a verdadeira caridade. É a gente suportar as fraquezas dos outros. E isso é algo que tem que ser um exercício diário. E é sem esperar nada em troca. Às vezes, aquela pessoa que fica com uma cara assim pra você. E você vai lá e dá um sorriso. Mas sem esperar que ela te dê um sorriso de volta, entendeu? Você pode fazer um favor pra alguma pessoa. Sem esperar um obrigada sequer, entendeu? Sem esperar um gesto de gratidão. A sétima coisa que eu aprendi é que a decoração e a arquitetura do lugar que a gente tá. Influência muito na forma como a gente sente. Isso eu posso dizer em relação a vários lugares que eu fui esse ano. E também aqui, ó o cantinho, né? A reforma que a gente fez. A oitava coisa que eu aprendi é que quanto mais eu confio em mim mesma, mais eu me desespero. Eu sou uma pessoa muito medrosa, tenho muitas inseguranças. E muitas vezes, quando eu olho pra mim e fico tentando buscar em mim mesma uma força, dá ruim, sabe? Não dá certo. E esses dias eu até recebi uma pergunta sobre isso nos stories. E eu falei que cada dia mais eu percebo que a minha confiança tem que ser firmada em Deus. É nele que eu tenho que confiar, né? Ele que é a vida. E às vezes, quando a gente confia na gente, quando a gente coloca toda a nossa esperança na gente, a gente se frustra. Porque a gente sabe os nossos defeitos, as nossas falhas. E uma hora ou outra, a gente erra, a gente cai. E a nona coisa que eu aprendi também tem a ver com isso. Que a gente precisa jogar luz sobre os nossos defeitos, sobre os nossos erros, sobre as nossas falhas. Por mais que doa. Mas só assim a gente vai conseguir crescer e melhorar. Porque às vezes a gente quer ser uma pessoa melhor. A gente quer se sentir bem com a gente. Mas a gente fica escondendo os nossos defeitos. A gente fica tampando eles. E aí, eles ficam ali e a todo momento eles se manifestam. A todo momento a gente erra, a todo momento a gente cai, a todo momento a gente falha. Mas, quando a gente vai e joga uma luz sobre eles, não pra mostrar pra todo mundo ou pra vangloriar os nossos defeitos. Muito pelo contrário. Mas pra gente enxergar eles e ver, opa, é isso aqui que eu preciso melhorar. E é esse um grande problema, assim, do porquê que a gente não amadurece. Porque às vezes a gente quer fugir dos nossos defeitos. Ao invés de encarar eles e ver o que a gente precisa melhorar. E isso tem muito a ver com autoestima. Eu até comentei esses dias nos stories que eu quero trazer, aqui em 2020, no canal, uma série só sobre autoestima. Porque muitas vezes a gente ouve coisas sobre autoestima que nos deixam animadas ali por um momento, que nos deixam bem. Mas depois a gente começa a se sentir mal de novo. Por que que isso acontece? E tem muito a ver com essa coisa da gente não jogar luz sobre os nossos defeitos, sobre as nossas qualidades. É como se fosse um quarto muito bagunçado, só que tá todo escuro. E aí você não consegue ver o que que você precisa arrumar, sabe? Mas depois que você vai lá e acende a luz, você vê toda aquela bagunça e você fala Ah, eu preciso guardar isso daqui, eu preciso dobrar isso. Essa é a nossa vida. O negócio é que dói, né? Quando a gente acende a luz e vê um quarto todo bagunçado, muitas vezes dói, dá um desespero, dá um medo. Mas no final vale a pena. A décima coisa que eu aprendi é que eu não devo ficar apegada aos elogios. Porque as pessoas que me elogiam agora ou que me aplaudem agora, podem ser as mesmas pessoas que vão me criticar daqui a pouco. E a gente vê com Jesus Cristo que muitos elogiaram ele e depois falaram, crucificam. E se a gente ficar apegada aos elogios, as pessoas que estão ali nos aplaudindo, uma hora ou outra a gente vai se frustrar. E a gente sabe que quem nos elogia não nos conhece perfeitamente, né? E às vezes a gente quer levar em conta aquilo que uma pessoa falou ali da gente e fica toda, né? E às vezes aquilo lá nem é verdade, às vezes isso nem é aquilo tudo. E aí você coloca a sua confiança naquela pessoa, naquilo que ela te falou. E aí quando uma pessoa vai lá e te critica, você já fica desesperada, você já fica mal. Claro que a gente tem que, né, agradecer, ser grato e tudo mais. Mas a gente tem que se conhecer também. Porque quando você se conhece, você sabe quem você realmente é. Você vai saber se aquele elogio é verdade ou não e se aquela crítica é verdade ou não. E aí você vai saber filtrar e lidar com aquilo da melhor forma possível. E depois que eu aprendi isso, tantos medos, tantas inseguranças não me paralisaram mais, sabe? Número 11. A gente tende a comparar palco com bastidor. A gente se compara muito com os outros. A gente sempre acha que a vida do outro é melhor ou pior. Mas a realidade é que ninguém sabe, né? Você não sabe o que o outro passa lá no bastidor. A décima segunda coisa é que o tempo que uma pessoa gasta pensando na minha vida é 0,0001% do tempo dela. Às vezes a gente fica tão preocupado com o que os outros vão pensar da gente. E a realidade é que ninguém pensa tanto assim na gente. Tipo assim, a pessoa às vezes pensa alguma coisa sobre você e pronto, esqueceu. Ela já vai viver a vida dela, sabe? Às vezes a gente se leva em conta demais. A gente acha que tá todo mundo pensando na gente. A gente pensa que a gente vai chegar num lugar. Vai ficar todo mundo reparando na gente. E às vezes as pessoas estão, ó, nem aí. A décima terceira coisa que eu aprendi é que eu preciso ter coragem pra tomar as rédeas da minha própria vida. Isso tem muito a ver com o meu trabalho. Porque às vezes a gente se deixa levar muito pelo que tá todo mundo fazendo, pelo que o público quer que você faça. Mas a verdade é que eu preciso viver a minha vida e compartilhar com vocês aquilo que eu quiser. Aquilo que eu achar que vai ser importante, aquilo que vai ajudar, aquilo que eu acho que vai ser melhor no momento. E é isso, sabe? Aqui na internet as pessoas sabem 1% da nossa vida. E eu percebo que a gente precisa viver primeiro e depois compartilhar aquilo que é realmente importante, o que vai ser útil pra vocês, aquilo que vai ajudar vocês, que vai alegrar, que vai levar algum ensinamento, que vai ser algo bom. Antes eu me senti assim muito pressionada, sabe? Sobre o que eu tinha que compartilhar, o que eu não devia, o que vocês queriam ver, o que as pessoas esperavam de mim, a expectativa do público. E depois eu percebi que, opa, peraí, eu que tenho que tomar as rédeas, sabe? E eu vejo quantas coisas começam a fluir de forma melhor, sabe? Número 14. Isso daqui é uma frase de um livro que eu li. Por que eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Porque eu posso lhe dizer e você pode não gostar. Eu tinha uma insegurança muito grande em relação às pessoas terem que gostar de mim. Tinha muito esse medo de não agradar a todo mundo. E tinha que ser a todo mundo. E eu vejo que isso de querer que as pessoas gostem de nós o tempo todo, é algo que nos impede de amadurecer. A partir do momento que a gente fica ali dependente da aprovação das pessoas, a gente não consegue ser quem a gente é de verdade. Isso nos atrapalha a ter bons relacionamentos, relacionamentos verdadeiros. Nos impede de caminhar pra frente, pra felicidade, pra verdade, sabe? A décima quinta coisa que eu aprendi é que as pessoas se identificam com pessoas autênticas. Quando uma pessoa, ela é autêntica, ela expressa aquilo que ela gosta, os valores dela, quem ela é. As pessoas se identificam com ela ou não. E é isso que eu quero cada vez mais, sabe? Eu quero mostrar cada vez mais quem eu verdadeiramente sou, pra que vocês cada vez se identifiquem mais com quem eu sou ou não. E aí quem não se identificar, não se identificou. E é isso aí. Enfim, isso é um assunto muito longo que eu posso falar pra vocês em um outro momento também. A décima sexta coisa é que eu dizia que eu era muito perfeccionista. Vocês podem ver aí, tem vários vídeos que eu falo isso. Mas aí eu percebi que no fundo era como se fosse uma insegurança mesmo, ao mesmo tempo tipo um egoísmo meu, sabe? Disso que eu falei com vocês, de às vezes sempre querer que as pessoas gostem daquilo que eu faço, sempre querer superar a expectativa das pessoas. E aí isso me fazia travar em muitas coisas, sabe? Claro que eu sou muito detalhista com algumas coisas, eu gosto de fazer as coisas bem feitas. Muito do que eu chamava de perfeccionismo era essa insegurança, essa trava mesmo que eu tinha pelo medo do que iam pensar, do que iam falar, se iam gostar, se não iam. Gente, eu esqueci de falar a lição 17, mas lá vai. Eu aprendi que eu preciso sair do automático, estar verdadeiramente presente nos momentos e se preciso for, sair da rotina e criar momentos bons, sabe? E até nos pequenos detalhes também, eu preciso estar consciente das atitudes que eu tomo, ouvir as pessoas com mais atenção, falar e responder sem ser no automático, sabe? Não deixar a rotina me engolir. Número 18 é a observar e contemplar a natureza. A gente anda muito ansioso porque muitas vezes a gente coloca a nossa esperança, a nossa estabilidade em coisas materiais que passam, que mudam, tão diferentes o tempo todo que não tem estabilidade. Então uma dica pra quando você estiver muito agitada, muito ansiosa, com uma cabeça a mil, é você olhar pro sol, perceber que todos os dias ele nasce, todos os dias ele se põe e quando você começa a observar isso, você começa a desvendar o mistério de Deus, aquele que é estável, aquele que simplesmente é. E aí você começa a refletir e para de firmar a sua esperança nas coisas que passam, nas coisas que corroem com o tempo. Então por isso que eu sempre falo com vocês sobre isso, né, nos stories, pra gente observar mais a natureza, observar mais as flores, né, o ciclo das plantas, elas nascem, morrem, vem outra, mas a planta tá sempre ali, aí o sol nasce, vem, ilumina a planta, vem a chuva, que mole. E quando você começa a observar essas coisas, você vai desvendando os mistérios de Deus. Número 19, me preocupar menos com as coisas. É algo que ainda precisa melhorar muito, mas é tentar dar mais risada de algumas coisas. Tentar me estressar menos com algumas situações, tentar me estressar menos com algumas pessoas, tentar levar as coisas de forma mais leve, sabe? Vamos supor, se uma pessoa te estressar agora, às vezes uma pessoa até que você ama muito, e aí às vezes você grita, xinga e feja um monte de coisa em cima daquela pessoa, e às vezes por uma coisa tão pequena, se você parar pra pensar, se aquela pessoa morresse hoje, você faria isso que você fez? Você falaria isso que você falou? Enfim, isso é algo que eu comecei a reparar esse ano, mas que eu ainda preciso aprender muito. Agora me contem aqui nos comentários quais as coisas que vocês aprenderam durante esse ano. Eu acho que eu nem consegui falar tudo, assim. Com certeza vai ter coisa que eu vou lembrar depois. Eu gosto bastante de trazer esses bate-papos aqui pro canal. Como eu falei com vocês, eu tô pensando seriamente em trazer essa série sobre autoestima, porque eu quero mesmo ajudar vocês nesse ano de 2020. Então se vocês quiserem, me contem aqui nos comentários também, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!